Sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Dragon Ball, bem aqui no meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o personagem do Goku e como o Dragon Ball Super exatamente mudou o Kakaroto tecnicamente para sempre, né, velho? Ele que desde o Dragon Ball Z sempre estava Ah, não, eu sou um terráqueo de coração, não sou um saiedi, não quero esses treca aí para mim, não. Porém, The Bessie teve uma mudança claramente na perspectiva do Goku com relação às suas origens saiedis, a parte, claro, de Dragon Ball Super Broly, até recentemente na saga do Granol e etc. Fá sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo de Dragon Ball, é claro. Antes de começarmos, a perguntinha marota do vídeo é Qual é a sua versão favorita do Goku em Dragon Ball? É ele do Dragon Ball Clássico, do Z, do GT, do Super e do Heroes? Deixe sua opinião bem aqui no comentário. E bora lá começar com tudo. Claro que ali no Dragon Ball Clássico o Goku não fazia a menor ideia que era um alien, né? Ele sempre pensou que era um terráqueo comum, até que chega ali na época do DBZ, mais especificamente na saga saiedin com a chegada de Hadithu-sama na Terra, o irmão mais velho do Goku, que acabou contando as verdadeiras origens do Goku, que na verdade seu nome é Kakaroto e ele é um saiedin, etc. E vamos apenas dizer que as primeiras impressões do Goku com relação ao saiedin, né? Sendo seu irmãozão mais velho, não foi das melhores, né? Quem é que não lembra? Do Hadithu tentando matar todo o bordo, capturou o filho do Goku, o gorrão, uma tragédia completa, logo em seguida vieram mais dois saiedins e passaram o vapo nos amigos do Goku. Complicado ser um saiedin, né, o Kakaroto? Eu diria que em DBZ a primeira vez que o Goku tecnicamente começaria a aceitar suas origens saiedins é justamente no seu conflito com o Frieza, na qual ali nos últimos momentos de vida do Vegeta o Vegeta tava Ah não, você tem que fazer isso, vingar os saiedins, etc. Mas o Goku mesmo naquele instante ainda tá Ah, é, realmente, eu sou um saiedin que cresceu na Terra não ainda aceitando tecnicamente as suas origens, mas já tava ali no meio caminhandado A pena que pelo resto ali do Dragon Ball Z, Saga Cell e Saga Majin Boa esse papo do Goku saiedin, né, suas origens e tudo mais acabam sendo abordados novamente só, né, retomamos essa treta lá no Dragon Ball Super, algumas décadas depois Mais especificamente lá nos eventos de Dragon Ball Super Broly, né, cara após a grande treta do filme de Godita vs Broly quando o Goku se encontra com o Broly no final do filme lá, um poeta vampa o próprio Goku tá assim É, tu é fortão, adorerei treinar contigo novamente e você pode me chamar de Kakaroto, tá ligado? Que é muito bacana Eu lembro quando aquela cena brotou na internet levando todo mundo à loucura, tipo meu Deus do céu, finalmente o Goku tá aceitando as suas origens saiedins e de fato era isso que tava acontecendo Também tinha a questão, tá, por que que só o diabos agora, nesse estado da sua vida ele tá aceitando como tudo Vai ver a idade chegando, né, talvez ele esteja Ah, realmente, eu sou um saiedin de sangue puro, não tenho o que fazer Sou um terráqueo, sou, mas um saiedin, né, é a minha raiz, não tem jeito Eu tô curtindo muito, que até mesmo atualmente nos eventos mais atuais em The Best sendo ali a saga do Granola no mangá do Dragon Ball Super, é claro Essa trama do Goku aceitando as suas origens saiedins ainda tá correndo como tudo, né, velho E eu acho isso muito legal Recentemente a gente tem o Goku acabando ouvindo ali a voz do seu pai Bardock através de uma mensagem pré-gravada em um dos scoutes do Bardock, etc E ao ouvir a voz do seu pai, o Goku acaba se lembrando tanto dele quanto a sua mãe Guine nos últimos momentos ali de vida do Peita Vidita ali dos eventos de The Best Broly É claro, é muito bacana essa sequência na saga Granola Pelo menos isso, né E aí a cereja do bolo nessa sequência toda do Goku ouvindo a voz do Bardock é justamente quando o Goku descobre mais ou menos como seu pai Bardock conseguiu derrotar o Villonguez há uns 40 anos atrás na timeline lá na atual de Dragon Ball Super, é claro Não só isso acabou fazendo com que o Goku aceitasse ainda melhor as suas origens saiedins reconhecendo ali que o seu pai era simplesmente um pereze no passado mas graças a essa mensagem pré-gravada do Bardock o orgulho saiedin do Goku aquele famoso orgulho que o Vegeta tanto tem meu Deus do céu esse orgulho finalmente começou a florescer aí dentro do Goku e a gente viu ali na saga do Granola mais recentemente que graças a esse orgulho graças ao Goku aceitando de vez as suas origens saiedins como o Kakaroto que ele é e isso fez com que ele conseguisse despertar a nova versão do Migatis no Goku e é claro tanto é que na própria saga Granola a gente tem o Whis falando é meu filho pra você poder usar 100% aí do seu instinto superior tu tem que, sabe, se aceitar se reconhecer quem realmente é você e quando o Goku aceita de fato que ele é um saiedin de sangue puro aí sim que ele desbloqueia aí essa nova versão do Migatis no Goku que deu o que falar na comunidade, né cara essa é basicamente uma terceira versão do Migatis temos o Migatis incompleto o Migatis completo e agora temos esse verdadeiro Migatis no Goku que é a versão mais poderosa do Migatis até então na qual o Goku consegue basicamente demonstrar as suas emoções mesmo utilizando essa versão aí do Migatis no Goku e que acabava sendo uma espécie de desvantagem das versões anteriores do Migatis na qual o Goku não podia falar muito não expressar muitas emoções senão ele perdia o controle completo da forma porém, atualmente com esse verdadeiro Migatis ele pode falar, dialogar à vontade está liberado e eu realmente espero que no futuro eles sigam normalmente com essa trama do Goku saiedin, tá ligado? aceitando com tudo as suas origens e não voltem, tá ligado? dropem completamente essa trama mas acho que eu não vou fazer isso não, tá ligado? não é possível que eu vou voltar com esse grande desenvolvimento do Goku na minha opinião nessa altura do campeonato em Dragon Ball Super continua aí aceitando o seu nome de Kakaroto que está tudo certo claro que ele não precisa negar completamente a sua criação como humano não é isso mas aceitando as suas origens e saiedinhas e as coisas que ele está fazendo atualmente eu acho um desenvolvimento de personagem muito irado pro Goku na minha opinião, é claro bom, tropa é somente isso um vídeo totalmente dedicado ao nosso querido Goku o São Goku ou o Kakaroto tanto faz, né? um dos melhores personagens de Dragon Ball sem sombra de dúvidas é somente isso vale a todos se possível, deixa um likezinho aqui no vídeo que ajuda muito no engajamento é novo por aqui se inscreva no meu canal faça parte da família e de preferência, claro ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo de Dragon Ball bem aqui no meu canal até o próximo vídeo fui, valeu praz